A primeira coisa que você faz na prática para começar a educar sem violência é conversar com o teu filho, porque afinal é dele que a gente está falando. E não faz sentido você começar uma mudança na vida do teu filho sem avisar a criança, né? Não faz o menor sentido isso. Ah, mas o meu filho não entende, meu filho é pequeno. Talvez ele não entenda tudo que você quer explicar, mas alguma coisa ele vai entender. Não dá para a gente subestimar a capacidade da criança. E a gente precisa explicar para ela que vai iniciar, que nós vamos iniciar um processo de mudança, um processo de transformação. É importante que ela saiba, é importante que isso não pegue a criança de surpresa. Então não importa a idade do teu filho, senta com ele. Quanto mais novo, mais rápido tem que ser essa conversa, tá? Senta com ele e conversa. Filho, a mamãe não fica feliz quando te bate, a mamãe não fica feliz quando grita, eu sei que você não fica feliz também, então a mamãe vai fazer diferente, tá? A mamãe está aprendendo, eu vou começar a fazer diferente, as coisas aqui em casa vão mudar. Pode ser uma conversa rápida, deve ser uma conversa rápida se a criança for muito pequenininha. Não precisa colocar muita palavra difícil, você não precisa explicar conceito nenhum para o seu filho, você só precisa avisá-lo que as coisas vão mudar, que você está tentando e que você quer fazer diferente. É importante isso para a criança, é importante que ela esteja ciente disso. Porque afinal é da vida dela, é na vida dela que você vai mexer. Então é muito injusto que você não fale para ela da mudança que está para acontecer. Ainda que ela não entenda com toda a clareza do mundo, alguma coisa ela vai entender, as crianças são inteligentes. E aí você conversa com o seu filho, senta e explica para ele da forma que ele tiver capacidade para entender que isso vai variar conforme a idade dele. E feito isso, o segundo passo é você escolher por onde que você vai começar. Porque a Educação Sem Violência, ela tem um monte de ferramentas. Só no meu e-book, que é gratuito, eu apresento 16 ferramentas. E aí se você me acompanha no Instagram, você vê que todo dia tem ferramenta nova, todo dia tem alguma coisa nova. Se você ouve meus áudios agora, que eu vou começar a fazer áudio no Telegram, você vai perceber que sempre vai ter coisa nova. Então se você está aqui nas minhas lives, toda semana, todas as lives, eu fico uma hora falando de alguma coisa nova. E para quem está muito no começo, essa informação, esse excesso de informação pode te dar a sensação de sobrecarga. E você olhar para ela e falar, nossa, mas eu não sei nem por onde começar. Então não existe certo ou errado para começar a Educação Sem Violência. Existe o que faz sentido para você. Então você escolhe alguma coisa, você escolhe alguma ferramenta, você escolhe alguma parte e começa dali. Então se você grita, bate e ameaça, em lugar de você parar de fazer tudo de uma vez, escolhe um. Não, eu vou parar de ameaçar. Aí depois eu paro de gritar, aí depois eu paro de bater. Você pode fazer tudo de uma vez? Pode, mas é mais difícil. Então se você ficar muito confuso, se você achar que é muita informação para você, começa aos poucos. Escolhe uma ferramenta, aprende aquela ferramenta e implementa. Ah, eu vou aprender combinado. Beleza, aprende a fazer combinado com a sua criança, faz 40 combinados com o seu filho. Quando você estiver bom em fazer combinado, quando o seu filho estiver bom em entender combinado, você escolhe mais uma. Agora eu vou escolher direcionamento do foco. Beleza, aí você aprende, você aplica com a criança. Então, qual é o seu começo? Por onde que você vai começar? Qual é o problema que está te incomodando mais? Aí você escolhe uma ferramenta para você começar. Ah, eu preciso fazer as 16 ferramentas que você me ensinou no e-book no primeiro dia? Não, não. Você começa do seu começo para a sua realidade. Tem 16 ferramentas. Escolhe duas, aprende duas, aplica duas. Depois você volta lá e faz mais duas. E mais duas, mais duas, você vai aumentando o seu repertório. Não precisa enlouquecer e achar que você tem que fazer tudo de uma vez. Surreal, surreal. Você pode fazer com calma. Você pode ir aprendendo devagar. Você não coloca o seu filho na escola e espere que no primeiro dia de aula ele saia alfabetizado. A criança aprende as letras aos poucos. Seu filho conhece três letras, daqui a pouco cinco, daqui a pouco dez, daqui a pouco alfabeto inteiro, daqui a pouco está lendo. Então, com você é assim também. Para de exigir de você que você saiba tudo da noite para o dia. Porque não vai acontecer e você vai se frustrar. Então, escolha a ferramenta que você quer começar. Aprenda sobre essa ferramenta. Implanta essa ferramenta lá. Coloca lá a sementinha. Rega para que ela cresça. E aos poucos você vai aumentando. Tá? Tá?